Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta Uma, hoje eu tô aqui apresentando pra vocês, ó, meu tapete finalizado, ó. Já terminei de fazer ele, olha como ficou bonito. Já coloquei os viés, ó, por baixo vocês já tá mostrando aí no outro vídeo que eu coloquei. Já tá mostrando que é com jeans por baixo e essa sobra de jeans que sobrou, eu cortei e fiz o viés. Então, aí sobra que sobrar do retalhinho de vocês, vocês fazem o viés. E olha aqui que lindeza que ficou meu tapete, ó, meu tapete de retalho. Se vocês gostaram dos vídeos, dá um like pra mim, inscreva no canal, compartilha com amigo e amiga, assina o sininho pra todas as notificações. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um.